Salve galera, tudo bem com vocês? Estou aqui para apresentar mais um lançamento exclusivo da Ipiranga Fitness, o Glúteo Cabo, que é uma máquina feita da linha Executivo e também da linha Smart, que nós estamos aqui para apresentar hoje para vocês, é da linha Executivo, que é uma linha tubular top da Ipiranga Fitness, e é uma máquina de glúteo diferenciada, primeiro porque é uma máquina que as mulheres se adaptam mais fácil, outros homens se adaptam mais fácil na execução do movimento, por ser feito em cabo, por trabalhar na parte inferior com uma polia móvel, do qual facilita o movimento, tanto para fazer o glúteo de forma mais linear ou de um pouco mais aberto, para trabalhar uma outra porção do glúteo, então qual que é a grande ideia dessa máquina? É tanto fazer a função de glúteo com quatro apoios, quanto a função de glúteo em pé. Outro benefício dessa máquina é aliviar o uso dos crossovers da academia, porque quando é executado esse movimento no crossover, isso demora muito tempo, fazer três repetições de um lado, três repetições de um outro, às vezes a academia tem apenas um crossover, e isso demanda muito tempo e gera um caos dentro da academia, então a ideia dessa máquina, nem de ser uma máquina extremamente funcional, que trabalha muito bem a questão de glúteos e suas variações, ela também desafoga o uso de uma máquina limpa na academia, que é o crossover, então você vai poder estar utilizando essa máquina de uma forma mais produtiva na sua academia, e com certeza atender muito bem o público, que é uma máquina que o pessoal se adapta muito facilmente. A gente vai estar fazendo mais vídeos e mostrando para vocês um pouco da execução do movimento, e alguns detalhes bem bacanas desse produto aí, confere, vem com a gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho